Estamos aqui com a Graziele Queiroz, gestora de projetos do Sebrae. Gostaria que você falasse pra gente dessa... Realmente tem sido muito desafiador, digamos assim, para todos que fazem, que são empreendedores. Para as artesãs aqui não é diferente, né? Exatamente, né? Elas tiveram aí, durante esse período, trabalharam de uma forma diferente. Através da internet, expondo seus produtos, através da loja virtual delas. Foi a forma de superar esse período, né? Essas ponte ativas, vendendo seus produtos e também continuar aí com a atividade que elas tanto amam, né? Durante esse período que foi bem difícil. Muito bem. E o Sebrae hoje, ele orienta não apenas o meio dessas parcerias com o município, né? Mas vocês já voltaram com todas as atividades também? Sim, nós voltamos às atividades do Sebrae já faz alguns meses. E estamos à disposição das empreendedoras, né? Prestar o apoio. Tanto na parte da formalização, né? Das empresas, como o microempreendedor individual. Como também trazendo informação, cursos, né? Tivemos também algumas parcerias com a Secretaria da Mulher. Esperamos expandir ainda mais, trazendo mais conhecimento também para as artesãs. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.